Olá meus amores, sejam bem-vindos aqui no meu canal no Diário da Carminha É um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Bom, hoje eu estou aqui para fazer uma compota de pêssego São dois tipos de pêssego, um eu descasquei, que é aquele bem amarelo E o outro é esse comunzinho doce aqui, tá? Esse eu vou fazer com casca, tá? Então, primeiro de tudo, a diferença entre uma compota e uma geleia é a seguinte A compota, a gente cozinha as frutas na calda, né? Hora que a calda está pronta, a gente coloca as frutas e ela acaba de cozinhar naquela calda E a geleia é cozida tudo junto, é como essas todas que eu tenho dado as dicas aí Então vamos lá, vamos... Ah! Gente, antes de tudo, tudo, para! Se inscreva no meu canal Diário da Carminha com K Gente, se inscreva aí, compartilhe minhas receitas, eu vou amar Vocês, para quem não sabe, eu sou uma vovó de 63 anos Que resolvi abrir um canal no YouTube aí E o Instagram, que é arroba Diário da Carminha Por quê? Porque eu acho que nós, mulheres, acima de 60 anos, temos que fazer coisas Temos que inovar, temos que acompanhar essa juventude que vem vindo aí Então, eis-me aqui, tá? Muito obrigado, muito obrigado, obrigado por vocês estarem comigo Obrigada a todos Então vamos na nossa dica de hoje? Então vamos lá Bom, primeiramente nós vamos fazer uma calda Mas deixa eu mostrar para vocês Esses pêssegos amarelos eu descasquei Mas esses aqui eu não vou descascar Mas se vocês quiserem descascar, gente, ó É muito facinho de descascar também, ó Não é difícil não, tá? Mas eu vou fazer hoje com casca e tudo Então, antes de tudo, nós vamos estar fazendo aqui uma calda Essa calda aqui a gente vai colocar Um litro de água Mais água Então, dois litros de água, certo? Nós vamos colocar canela Cravo E açúcar E limão Eu vou estar cortando esse limão aqui Para a gente espremer o limão, tá? Bom, então nós vamos colocar o açúcar Vou usar medidas de copo de requeijão Certinho? Então, vamos colocar aqui, ó Um copo de açúcar Mais dois copos de açúcar Três copos de açúcar e mais um pouquinho, tá? Nós vamos fazer essa calda aqui Se a gente ver que vai precisar mais açúcar A gente coloca Por quê? Eu não gosto muito de fazer É... usar Muito açúcar imediato Porque eu morro de medo de ficar muito doce Tá? Aqui agora nós vamos levar para o fogo E a hora que ele estiver Fervendo Engrossar um pouquinho Aí eu vou colocar O limão E nesse momento aí A gente já começa A cortar as frutas Então nós vamos levar para o fogo E eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco Como é que a gente faz Então é o seguinte Aqui Eu vou cortar Esses pêssegos aqui Tá? Ó Vou cortar assim Ele tem semente E vamos aproveitar Vamos pôr tudo Olha Tá? Agora é a época de pêssego Que a gente tem que Aproveitar Bom Enquanto Eu até deixei já aqui Vamos colocar uma água aqui Enquanto Como ele está descascado Esse Esse pêssego Para que ele não escureça A gente coloca Aqui E umas gotinhas Só de água De limão Só um tiquinho Tá? Para ele não ficar Aí eu vou completar Com mais água aqui Gente Eu estou Eu já estou Esterilizando os vidros Porque esse doce aqui Eu vou colocar tudo em vidro Porque Você fica deixando na geladeira Ocupa muito espaço E aí a gente deixa Nos vidros A hora que você quiser É só ir lá Pegar Só que nós temos Que esterilizar os vidros E temos também Que Que ferver esse doce Depois Como toda a minha geléia Eu faço Tá? Assim Está aqui Essa Aqui nós vamos colocar Mais água Para deixar Porque por enquanto Enquanto for fervendo A nossa calda A gente vai deixar Ela de molho Então a gente Deixa ele assim Ó Tá? Aqui dentro Tem o limão E esse aqui Eu não vou fazer A mesma coisa Porque ele está Com casca Tá? Eu vou deixar Para cortar Esse pêssego Olha só Tá? Mas eu vou pôr aqui Porque senão vai ficar escuro Então eu vou deixar Para cortar Na hora Certo? Na hora Então aqui ó Certinho? Então vamos deixar Ele aqui No limãozinho Enquanto a nossa calda Está fervendo Depois que ela ferver A gente coloca Tudo lá Com canela O cravo A hora que ela Dá uma Uma engrossadinha Ela não vai ficar Grossa Grossa Não Tá? E aí nós vamos Colocar nos ídolos E tudo mais Então eu vou estar Mostrando a todo minuto Olha pessoal Já ferveu Olha Não fica a calda Grossa Não Tá? Agora a gente Vai colocar Os pêssegos Picados Tá? E Opa Estava quente Meu fogão Meu Deus do céu E Esse aqui também Esse aqui também Ó Tá? Agora tem uns aqui Que eu estou Eu vou picar Ó Esse aqui Ó E Esse aqui Certo? Aqui agora A gente vai deixar No fogo Até cozinhar Tá? E eu já estou Fervendo os vidros Que eu vou estar Colocando, né? Os doces Pessoal Eu coloquei É Vou colocar Mais Um pouco de açúcar Aqui, tá bom? Na verdade Eu vou colocar Mais um copo E vou experimentar Tá? Eu coloco assim Ó E coloco aqui Ó É Tá docinho Tá? Tá bem docinho Tá? Mas eu vou colocar Mais um copo De De açúcar Mais um copo Tá? Aqui agora nós vamos deixar Ferver Vamos deixar Ferver Bem Tá? Aí nós vamos Estar mostrando Para vocês O resultado Da nossa Compota Depois dela Cozida Pronta Nós vamos colocar Nos vidros Eu estou Fervendo Todos os vidros Ali tem dois vidros Grande Mais um Eu creio Que eu vou ter Que ferver Mais Os vidros São Totalmente Recicláveis Os vidros Podem ser Reciclados Viu gente? Mas tem que lavar Bem lavado E ferver Fazer toda a parte De De esterilização Certinho? Por que fazer Compota? Porque é o seguinte Você vai fazer Um monte de doce No natal No ano novo E a geladeira Fica muito cheia Então Você fazendo assim Colocando nos vidros Você vai ter o doce Ali Não precisa ficar ali Na geladeira Fazendo toda a parte De esterilização Que tem que ser feita Tá bom? Então a gente vai Estar mostrando Toda hora Para vocês Pessoal Agora vai o nosso limão Tá? E mais o outro limão Que eu deixei Usei um pouco De uma parte Desse limão Para a gente Colocar nos pêssegos Para não escurecer Então aqui agora Está Vai cozinhar Vai fazer uma calma Certinho? Então devagar A gente vai estar mostrando Para vocês Todo o processo De esterilizar E fazer a vaca Ok? Pessoal olha Tá pronto O nosso doce Olha Tá bem Tá prontinho Agora nós vamos Tirar daqui Desligar o fogo Ah Eu queria falar Para vocês Que a pele Que a pele Do pêssego Que eu coloquei Com pele Foi saindo Sai facinho Ó Tá? Então a pele Solta Ó A pele solta Tá? Então não se preocupem Não Bom Agora nós vamos Pegar essa panela Vamos levar A pele A O balcão E vamos Colocar nos vidros Agora Nós vamos Secar os vidros Bem secos Olha Um papel Mas bem sequinho Eu vi Pessoal Olha Vamos secar Esse aqui Também E aí Nós vamos Colocar Os nossos Os nossos Pêssegos Eu vou misturar O branco Ai Que quente Espera aí Eu vou misturar Branco E Amarelo Ai meu Deus Pode cair não Espera aí O vidro Tá muito quente Olha Depois eu vou voltar A ferver Mais uns minutos Pra pegar Vácuo Tá pessoal Tá muito quente Meu Deus E pra pegar Vácuo Você tem que É Você tem que Pôr quente Assim nos vidros Tá Nós vamos levar Pro forro Mais alguns minutos Vamos colocar Vamos colocar Olha aqui Deixa eu desligar aqui É mais fácil Olha pessoal Aqui está Nossa compota Né Tô com tanto medo De De pôr a mão De queimar Que eu quase Passo na sujeira Gente Tá muito quente Vocês tomam cuidado Tá Ó Vocês limpam Aqui ó Bem a borda Deixa eu trazer Mais pra cá Limpem bem As bordas Aqui Aí vocês Sequem Bem as tampas Deixa eu ver Se cabe Mais Um aqui Peraí 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 Muita calda Se sobrar calda Pessoal Dá pra vocês Molhar bolo Tá Colocar no tender Aqui tem que ser Muito bem fechado Viu gente Porque nós vamos Virar esse vidro Agora Olha Aqui Tá tão quente Que tá até grudando Ó Aqui nós vamos Virar Ai que quente Jesus Bom Agora nós vamos Partir pra outro Outro vidro Acho que dá pra Olir Tô preocupada De vocês Não Não Conseguir Vamos colocar um pouco De calda Aqui no fundo Mais um pouquinho Ah Vamos colocar um cravo E aí nós vamos Colocar o nosso Pêssego Não sei se vocês Perceberam Eu coloquei Pêssego É O branco Né E o amarelinho Esse amarelo Aqui Ele é mais firme Pra doce O outro é mais delicado Né Mas os dois Só que cozinhou Assim Muito Né Na verdade Passou meio Do cozimento O amarelo O amarelo Ele é mais firme Por isso que eu quis fazer Que é pra vocês Olharem Tá O branco Ele é mais Molinho Ele é mais Mais mole Assim Olha que lindo Que fica Aí a gente Seca Também Aqui Ó Aqui Bem seco Tá E vou pegar Eu vou pegar agora As tampas Que tá na água quente Um minutinho só Aqui Pessoal Eu Compro os vidros Agora E tantas Em Louveira Uma fábrica Que tem lá De vidros E eu compro Os vidros Lá Deixa eu molhar Com água quente Aqui Pra limpar Bem Essa borda Pra não ter Assim Nada Errado Aqui Tá Dá uma Batidinha E vamos Colocar Vamos ver Se a gente É bem Quente Olha Bem fechado Tá Aí a gente Vira aqui Deixa eu colocar Deixa eu colocar Outro papel Aqui Agora Tem mais um vidro Aqui Secando Bem dentro E vamos Estar colocando Mais aqui Começando Com a Calda Porque eu acho Que eu acho que Essa calda Está Espetacular Pêssego Amarelo Mais um Amarelo Branco Branco Os brancos O cozimento Se você Fizer Só branco É que eu Quis Usar A mesma Panela Você tem Que fazer Com menos Cozimento Porque o amarelo Ele é duro Ele é bem Bem firme Aí Se você Fizer O branco Aí você Faz ele Com menos Cozimento Tá Espero Que vocês Gostem Eu vou Estar postando Mais umas Geleias Daqui uns Dias Olha Que graça Aqui a gente Vai pôr Isso aqui E vamos Tentar Colocar Uma canela A canela Aqui Fica tão lindo Mais um Gravinho Deixa eu pegar Uma Uma faca Aqui Ai meu Deus Ainda bem Que não caiu Deixa eu pegar Uma colher Minha Pra gente Afundar Isso aqui Com delicadeza Bem que podia Caber mais um Aqui né gente Não cabe Bom Aqui a gente Vai secar Também A tampa Empurrar Essa canela Lá embaixo Tá Vamos dar Uma batidinha Pra ver Se não tem água E vamos Fechar Eu seco Tudo Com papel Deixa eu Molhar Aqui Também Com água Quente Pra Olha Aqui agora Nós vamos Dar uma Fervida Pra ele Pegar Bem o Vácuo Né E vamos Segurar Aqui Bem firme Bem firme Olha Aqui nós vamos Virar Também Aí temos Mais um E vamos Colocar O resto Aqui Que ficou Né Pessoal Espero que vocês Gostem Da minha Dica De Hoje Esse aqui Deu bem Mais que Encher O vidro Não Colocar Uma canela Aqui Vou Colocar Mais Esse Aqui Aí A gente Vai Dar Um Vim Bom Viu Gente Ainda Tem Mais Aqui Ó A Calda Está Maravilhosa Ai Meu Deus Ai Meu Deus Não Posso Fazer Isso Deixa Tirar Um Pouco Essa Calda Aqui Não Pode Estar Com Muita Calda Gente Tem Em Cilo Aqui Tem Um Dedinho Aqui Um Dedinho A gente Vai Dar Um Jeito Isso Aqui É Com Muito Amor Tá Aqui Aquele Esse Pêssego Aqui É Um Marzal Certo? Agora Nós Vamos Pegar Também A A Outra Tampa Que Tá Água Quente Também Vamos Secar Olha que lindo que ficou as compotas Meninas Meninas e meninos Agora A gente A gente Faz Isso Aqui Pegar Uma Aguinha Quente Aqui Da Panela E Vou Fazer Isso Aqui Limpar Tá Aí Vamos Secar Bem A Tanca Também E Vamos Fechar Bem Fechado O Máximo Que Vocês Puderem Apertar E Virar Pessoal Está Pronta Aqui A Nossa Compota Essa Calda Que Eu Vou Guardar Tá Vou Mostrar Para Vocês Agora Nós Vamos Fazer O Seguinte Nós Vamos Pegar Esses Vidros Olha Nós Vamos Pegar Esse Vidro Vamos Colocar Numa Panela A Água Já Está Quente Olha A Água Está Muito Quente Nós Vamos Pegar Um Guardanapo E Vamos Fazer Um Negócio Peraí Deixa Pegar Um Guardanapo Bem Fininho Olha Para Vocês Não Quebrarem As Suas Compotas Você Coloca Um Pano Limpo Afunda Aí É o Seguinte Você Pega Olha Nossa Compota Está Maravilhosa E coloca Aqui Dentro Aí Esse Pano Aqui Gente Serve Para Que Os Vidros Não Batam Não Bate Um No Outro Tá Então É Isso Pessoal Agora Eu Vou Ferver Mais Ou Menos 30 Minuto Porque Os Pescos Estão Bem Cozidos E Daqui Uns Dias Eu Vou Fazer Uma Outra Forma De Fazer Compota De Pêssego Tá Hoje Eu Fiz Com Uma Calda Quente Tudo Quente Mas Eu Vou Dar Uma Dica De Outro Jeito Para Vocês Tá Aqui Pessoal A Nossa Dica De Hoje Compota De Pêssego Uma Delícia Gente Vale A Pena Vocês Fazerem Tá Pessoal Se Inscreva No Meu Canal Curta A Minha Página E Compartilhe A Minha A Minhas Receitinhas Eu Vou Adorar Um Grande Beijo Fiquem Com Deus Tá Bom Beijão Tchau